O início do São João no Alto do Moura foi inesquecível e emocionante. O clima de tradição e alegria tomou conta nos forrozeiros com muito forró e cultura. Foi de arrepiar! Se você ainda não sabe, não conhece, venha, porque você vai dançar, vai brincar. Tá uma estrutura espetacular, muito bem organizada, muita gente bonita, atrações de excelentes qualidades. Vêm diversas vezes, mas esse ano tá se superando. E a gente consegue imaginar o quanto incrível tá sendo com relação aos outros anos. Cheio de gente bonita, tá sensacional. Onde a gente pode ver a cultura sendo extremamente valorizada, as pessoas muito felizes e aproveitando bastante. Vem conhecer o Alto do Moura, que é maravilhoso, é um show de cultura. É o que faz Caruaru ser o maior e melhor São João do Mundo. O maior e melhor São João do Mundo é aqui. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora!